Aí ó, vamos ver se dá pra jogar com o timezinho do Isaac. Não, mas ele vai vir com o Shiryu Divino, sério? É, mas a gente tem um Hypnos aqui, né? Então tá de boa, mas aqui é o Hada. Dá pra colocar um Hada aqui, né? Acho que vai ser mais interessante. Deixa eu pensar se um Hada seria mais interessante. Eu acho que com o Hada pode ser mais interessante aqui, acho que vai ficar com o Hada, hein? Porque eu tenho Hypnos, né? Dá pra estacar. Mas eu só tenho que achar o Hada, achei. Tá, beleza. Tá, beleza. Aí matei meu time. Então a gente já vai pegando o Vaquinha aqui, não. Será que ele vai... Não sei se ele vai querer escondejar o Shiryu Divino dele, mas enfim. Vamos deixar o Shiryu dele batendo no meu amigo aqui. O meu senhor ou o casarinho, ele é um cinco, um quatro? Não, mentira. É um cinco, quatro, quatro. Vamos ver como tá o Odisseus aqui do nosso amiguinho. E aí deve ter ativado o Revive, básico, né? Colocar aqui no Alône. Então, nem ganho o Hypnos que se vira nos trinta aqui, né? Nesse fombinho. A gente já dá uma kill aqui, ó. E aí vai pegar o Kaimetsu. E aí... Gasta o Revive dele. Será que rola? Tipo ali no Shiryu, velho. Acho que não. Vamos colocar o Aloni dele no pesadelo também. Sério que o King está nos caindo, é isso mesmo? É isso que ele estava falando em novos planos na vida dele? O que é isso? O Ipno se garante aqui. A Fingosa foi no Kiki, não há nada a ver. Eu vou dormir. Eu vou te ensinar. Mas está difícil, hein? Tem a roca que vocês falam que é ruim aí, casarim. A roca que vocês falam que é ruim aí, hein? Então vamos bater aqui na criança. Ele vai ativar a cura dele provavelmente. Aí faz o quê? Cura tudo de novo, né? Como assim Epic Sono, Vicente? Está falando de Epic Seven? Começar a jogar o jogo depois de 5 anos que foi lançado? O Gat é o Gat é o Gat. É interessante você começar a jogar desde o início. Depois... Já força a amizade. Há. É um dos pontos mais importantes. Cr KHK, que é isso? Eu vou procurar vida máxima. Eu vou procurar vida a máxima. Vou dar uma killzinha aqui. Não dá até ninguém pra bater, velho. Eu podia ter usado a segunda kill do Isaac, né? Simbiosmica no Hypnus. Meu Hypnus cheio de ataque, olha só, ele ativou nada errado, hein? Tá achando melhor essa project aí do que esse Hypnus. Agora acho que meu Hypnus vai atacar, não. Agora vai dar ataque em área. Pô, acho que já tinha dado nem esse ataque sem capa. Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. Vê! Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. Deixa eu ver se eu dou... Gasta 3 de energia aqui. Vou mudar 2 alone. Vou tentar dar 2 alone aqui. Ah, o Genilson, o Isaac aqui é tipo wish. Pra dar uma kill aí. E tal. Mas ele é bom contra a Frodite, contra a Hada e contra o Shun de Saturi também, né? Sim, só que aí o vídeo... Eu tô querendo fazer o vídeo do alone, né? Com o Isaac. Mas a gente tá fazendo esse sacrifício aqui. A gente vai curar tudo de novo, velho. Isso aí que é punk. Vai flopar um pouquinho o Nilo dele, pelo menos, né? Muito bom. Vamos dar um ataque aqui. Ah, deixa eu ver. Vamos dar um ataque aqui de novo. Será que eu vou ficar em desliga? Não, não. Não, não. Vamos dar um ataque aqui de novo. Nem ficar em desliga eu fiquei. Piste? É piste. Não, não, não. Vamos dar um ataque aqui. Caramba, hein? Só posso dizer pra vocês, Radamita, hein? Quer dizer, e Consono também, né? O alone dele vai jogar primeiro que o meu personagem. Que loucura! Deixa eu ver aqui. Se o 4 esconde ele com... 25% Enfim, aqui a gente vai confiar. Ah, o problema é que esse Rada dormindo aí nada a ver. Olha nos seus amigos. Apenas de porça. Apenas de porça. Eu não gosto de olhar pra você. O outro é que você vai jogar, né? Isso sabe. Vou eliminar esse cara aqui que ele tá enchendo o raio do saco. Agora a gente vai Bater um tiquinho aqui A gente vai Esconder o meu aluno Vamos eliminar esse roubado aqui Isso, vai na corrente do Shun, parabéns Ele foi no tentáculo Cara, que partido de aluno contra aluno Mas você pode jogar Agora sobrou eu É, vai vencer de novo O aluno é assim Até bugou ali no finalzinho Essa partida aqui Show de bola Tchau 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 Tchau